Receitas de Ciplonet 2. E a receita de hoje é um delicioso mousse de maracujá. Muito fácil, muito simples de fazer. Então vamos para os ingredientes. Os ingredientes são uma lata de leite condensado. Uma lata de leite condensado. Duas caixas de leite, perdão, de creme de leite. Duas caixas de creme de leite. Gelatina incolor, sem sabor. Suco concentrado de maracujá. Você pode usar aquele suco da garrafa, de caixinha. Meio copo de água pequeno. Essa água é para poder dissolver a gelatina. Então nós vamos lá. Uma lata de leite condensado. A mesma medida de suco concentrado de maracujá. A mesma medida que você vai colocar do leite condensado, você vai colocar o suco de maracujá concentrado. Duas caixinhas de creme de leite, gelatina incolor, meio copo de água. Aquele copo pequeno. E agora nós vamos para o preparo. No liquidificador, você vai colocar o leite condensado. Você vai colocar as duas caixas, aquelas caixinhas pequenas, de creme de leite. E você vai colocar o suco concentrado de maracujá. Que pode ser aquele de caixinha, de garrafa. Ou você pode mesmo usar o suco natural. Foi o que eu fiz. Com o maracujá, eu coloquei um copo de água. Bati no esticador, a polpa do maracujá. Depois eu coei e coloquei assim, calculei a medida, né? A mesma quantidade do leite condensado. Aí você bateu esses três ingredientes. Não precisa muito tempo no liquidificador não. É só para ele misturar mesmo. Você viu que bateu, né? Os três ingredientes. Aí você pode desligar o liquidificador. E aí agora nós vamos falar da gelatina incolor. Você vai ferver aquele meio copo, tá? De água pequena. Então, vai levar o fogo na panela, esse meio copo de água. Vai colocar a gelatina, apaga o fogo, depois que erve a água. E dissolve essa gelatina incolor, tá? Nessa água. Aí depois você coloca no liquidificador junto. Quer dizer, acrescente com os outros ingredientes que já foram batidos. Aí você vai bater novamente, vai ligar o liquidificador. E vai ser uma coisa rápida. É só ligar. Ligou, desligou. É só para poder misturar. Aí você vai colocar nas taças. O mousse, tá? E depois que você colocar, né? Já está tudo arrumadinho nas taças. Aí você vai levar a geladeira por aproximadamente seis horas. Para dar o tempo dele pegar a consistência exata do mousse, tá? E ele fica saboroso. E a gelatina, ela ajuda a acelerar esse processo. Por isso que é bom usar a gelatina para não ficar aquela coisa depois parecendo uma vitamina. Já viu, né? Então, para não perder o ponto, mas para ficar o ponto ideal do mousse. Por isso que nós colocamos a gelatina incolor. Porque ela já ajuda a acelerar esse processo, tá? E aí, depois que você colocou, né? Aí você vai levar à geladeira, né? Por aproximadamente seis horas. Aí depois você retira da geladeira. Aí você coloca a calda de maracujá. O qual tem a receita, tá? Tem a receita dessa calda no nosso canal. Eu vou estar deixando o link para você poder clicar, tá? E ela é simples, é rápido de fazer. Essa calda aí não tem ciência, não. E você pode usar essa calda também. Além, porque é uma calda para cobertura do mousse. Você pode usar essa calda também para cobertura de bolo. Inclusive, tem uma receita de um bolo de maracujá no nosso canal. E aí você... é uma calda decorativa, né? Ela vai dar toda uma... Ela vai valorizar, vamos dizer assim, né? A sua receita. E é uma calda saborosa. E ela fica aquela coisa espelhada. Fica bonito. Fica apresentada. Essa palavra fica... Vai ficar uma sobremesa apresentada, tá? E ela é simples, simples de fazer. Então, tá aí essa receita, né? E quando você for, né? Pegar, assim, colocar a colher, né? Você vai ver que essa calda, ela não fica parecendo aquela gelatina. Não fica parecendo aquela geleia. Mas ela é uma calda mesmo. É uma calda. Uma calda saborosa. Então, espero que você tenha gostado dessa receita. Que é muito fácil. Muito simples de fazer. Como o Senhor Jesus Cristo disse, Que nem só de pão viverá o homem, Mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Eu quero deixar aqui uma pequena porção da palavra de Deus Que se encontra no livro de Salmos. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E eu acho muito interessante esse salmo, né? Esse versículo, que ele fala assim, O choro pode durar uma noite. E sabe que existem vários tipos. Tem o choro de alegria, Mas também tem o choro que aqui está representando o sofrimento, A aflição. E aqui o salmista, ele coloca assim, Olha, essa aflição, essa angústia, Essa dificuldade que eu estou passando, Ele pode durar uma noite. Mas a vitória, mais a vitória ela vem pela manhã. Então, o que nós podemos aprender aqui, O que nós podemos extrair aqui pra nós, né? De aprendizado pra nós. Que não importa a dificuldade, a crise, a aflição que você esteja passando, Saiba de uma coisa. Essa tempestade vai passar. Essa dificuldade, isso que aconteceu e que até te decepcionou, Porque são situações que surgem pra nos decepcionar, né? Pra tirar o foco. Porque você estava com o objetivo e, de repente, aconteceu algo pra poder abalar a sua estrutura emocional. E quando isso mexe com o emocional, acarreta uma enfermidade, tem pessoas com dor de cabeça, insônia, não consegue dormir à noite por causa dessa aflição, por causa de uma dificuldade, algo que aconteceu, né? E aquilo mexeu com a sua estrutura emocional. E acaba o corpo reagindo negativamente. Fica com insônia, com dor de cabeça, pressão alta, né? Falta de apetite, a pessoa perde até a vontade de se alimentar. Tem pessoas que chegam ao ponto de perder até a vontade de viver por causa de uma situação frustrante. Algo que aconteceu e que a pessoa falou assim, mas isso não foi justo. Eu não merecia isso. Eu não esperava isso de fulano. Eu não esperava isso de ciclano. Se sentiu traída ou se sentiu traído. Mas eu quero dizer pra você hoje, né? Que Deus, Ele vê todas as coisas. Deus sabe de todas as coisas. Pra você não ficar se culpando. Falar assim, poxa, por que eu fui entrar nesse relacionamento? Por que eu fui criar esse elo de amizade? Fui confiar nessa pessoa e olha só o que essa pessoa fez comigo. Essa pessoa traiu a minha confiança, essa pessoa traiu a minha amizade. E você acaba entrando num caminho perigoso da culpa, do sentimento de culpa. E eu quero dizer pra você hoje, pra que você não entre por esse caminho, por essa porta. Mas que você venha guardar o seu coração. São situações que acontecem na nossa vida que servem de aprendizado. Porque você vai tirar uma lição dessa situação que aconteceu contigo, pra que você não venha errar mais. Pra que você não venha fazer escolhas erradas, que venham causar sofrimento, angústia. Porque Deus tem coisas lindas pra fazer na sua vida. Deus tem coisas lindas pra fazer na minha vida, nas nossas vidas. Então que você possa descansar o seu coração. Passou essa situação, foi frustrante, houve essa decepção. Mas como a própria palavra de Deus diz assim, o choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. E Deus vai mudar essa história, Deus vai mudar esse quadro. Então que você possa lançar, que você possa entregar diante do Senhor. E que você não venha desistir dos seus sonhos, que você não venha desistir dos seus projetos. Ah, não deu certo, você acha que agora não vai acontecer mais, porque você teve essa decepção. Deus tem o melhor pra você. Então, muitas vezes Deus permitiu até que isso aconteça, pra você abrir os seus olhos. E pra você ver as pessoas que realmente você pode contar. E aquelas que não podem contar, aquelas que realmente são seus amigos, as pessoas que você pode contar. Então, são livramentos que Deus está dando. Então a gente também tem que ver por esse lado e agradecer. E não ficar reclamando, não ficar se lamentando. Ah, aconteceu isso. Ou você, uma sociedade que você fez, né? Estou dizendo aqui na área financeira, você montou um negócio e essa pessoa não agiu corretamente contigo. Então que você venha descansar o seu coração. Porque aí você vai estar aprendendo. Você vai estar tirando uma lição pra você. Na próxima, vai dar certo sim. Essa porta não se abriu, mas a próxima porta vai se abrir. E as coisas vão acontecer na sua vida. Porque nisso nós vamos nos amadurecendo. Um amadurecimento. Porque hoje em dia, nós não podemos agir por impulso. Por aquilo apenas que nós ouvimos. Mas é o tempo que nos ensina. A convivência nos ensina muitas coisas. E tem pessoas que estão se relacionando, estão sofrendo, estão presas no relacionamento. Num amor não correspondido. E estão com a sua vida sentimental totalmente travada, fechada. Criando uma expectativa em alguém que não tem, não está dando esse retorno. Cuidado com isso. Cuidado com isso. Cuidado com quem você está se relacionando. Cuidado com quem você está confidenciando a sua vida. Os seus sonhos. Os seus projetos. Que você possa estar colocando diante de Deus. Deus tem pessoas. Deus quer colocar pessoas na sua vida, nas pessoas que venham a ser benção. Na sua vida emocional. Na sua vida sentimental. Deus tem o melhor pra você. Não fica triste se a pessoa não te valorizou. Se a pessoa destratou, você não correspondeu ao seu amor. Não fica sofrendo. Não entra nesse campo, não. Não fica mendigando o amor dessa pessoa que não está te dando esse retorno. Deus, Ele te ama. E o amor que Ele tem por você é incondicional. Não se compara. Ele tem um carinho muito grande por você. E que você possa descansar no Senhor. Talvez você tenha realmente derramado lágrimas diante dessa situação. Diante dessas dificuldades. Diante dessas situações que aconteceram na sua vida. Você derramou lágrimas. Você tem derramado lágrimas. Mas eu quero dizer que Deus está colhendo cada lágrima. E a alegria virá. Pode ter certeza. Ao amanhecer. Então, não se entregue. Não se entregue. Mas que você possa levantar a cabeça. Que você possa se erguer. E que você possa seguir em frente. Porque Deus tem coisas maravilhosas para fazer. Na sua vida emocional. Na sua vida espiritual. Na sua vida profissional. Na sua família. Deus tem coisas grandes, maravilhosas para fazer. Então, que você possa estar olhando para o Senhor. Confiando em Deus. Porque dias melhores virão. Tenha certeza disso. Dias melhores virão. Então, que Deus te abençoe grandemente. Você e toda a sua família. E não se esqueça. Inscreva-se no nosso canal. Discípulo NET 2. Fique na paz. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.